Música Está nas suas mãos o poder de decidir onde serão investidos recursos determinantes para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. A consulta popular 2017 ocorre nos dias 1º, 2 e 3 de agosto. Saiba como participar. Os eleitores podem votar através do site da consulta popular. Nele estão todas as informações necessárias para participar. É importante, você só pode votar em apenas um dos programas ou ações constantes da cédula de votação. Online é necessário ter o número do seu título de eleitor. A outra forma de votação é presencialmente, por um aplicativo disponibilizado a representantes dos Coredes e dos Comudes. Além disso, você pode participar enviando um SMS para o número 29000 com a palavra RSVoto, hashtag número do título de eleitor, hashtag número do programa de 1 a 10. Nos dias 1º, 2 e 3 de agosto, estaremos realizando a consulta popular no seu município, na sua região, que tem o objetivo de escolher as obras de prioridades para que nós possamos, cada vez mais, estarmos presentes com vocês no desenvolvimento da sua região. O Estado do Rio Grande do Sul tem quitado todas as prioridades e todas as escolhas que vocês fizeram nos anos anteriores. Convidamos vocês que votem na consulta popular no dia 1º, 2 e 3, ajudando a escolher as obras para desenvolver a sua região.